E fala aí galera lembra que hoje eu ia trazer o vídeo da Masterball Hoje galera eu só vou mandar o vídeo da Masterball que eu tô apressado né E minha irmã tá assistindo Peppa Pig de novo que nem no outro vídeo né Então bora lá Vou sair em cheats que nem no vídeo passado Cheats O da Masterball hoje eu vou colocar Pra vocês Se quiser eu vou botar no comentário Mas se não quiser só é pausar o vídeo aqui se não quiser ir lá no comentário Pausa Pausa e coloca aí pausa Ok Você coloca Masterball Aí depois que você fizer Você vai lá no computa Em algum lugar que tem computa Eu vou aqui né Eu só vou poder fazer o da Masterball Não vai em Não faço o mesmo erro Vem aqui no PC Redraw Aí você pega Harry Candy Aí você vem Cadê o Masterball Masterball Eita merda Cadê o Masterball Chit Neto Neto Pera aí Mas é pra fazer a mesma coisa Que eu faço aqui Tá vendo galera Aqui Não escolhe mais nenhum Ó, você vem aqui em 1 Aí vem e E onde tiver você Vai ó, tá vendo E escolhe a quantidade que quiser Só pega até Só pega até 999 Vou pegar um pouquinho de hardcane Porque eu já tenho muito Só vou pegar, bora ver Galera, aí você faz a mesma coisa E galera, como eu tava com pressa Eu não vou poder ficar mais tempo com vocês E tchau galera Esse foi o vídeo E tchau Vou colocar no comentário E tchau